Bom pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar então a aula de hoje. Hoje não vai ser bem uma aula que eu vou ficar passando muito conteúdo. Como a gente está fechando a parte de Java, eu dividi a disciplina em duas partes. Então a primeira parte é essa parte introdutória de orientação a objetos e Java. E a segunda parte é a parte de JavaFX para a gente conseguir construir um programinha gráfico para ficar alguma coisa mais redonda na disciplina e vocês conseguirem fazer alguma coisa mais prática. Então para não ficar um monte de conceitos só no terminal. Então a gente já terminou a parte teórica, essa parte mais de conceitos de orientação a objetos. E para finalizar hoje eu vou repassar, vou meio que mostrar um gabarito dos dois últimos exercícios que fecham hoje para entregar até meia-noite. Então eu vou mostrar, eu peguei, basicamente eu peguei, eu montei o gabarito com base na solução de dois colegas de vocês. E depois eu vou explicar aquela avaliação primeiro, a primeira avaliação que vocês vão ter, mas vai valer alguma nota efetiva. Então, deixa eu ir para cá. O primeiro exercício que vocês tinham para fazer, na aula 4 ainda, era criar um programa principal para mostrar os livros que eu permiti que o usuário pudesse cadastrar livros. E mostrar quais já estavam cadastrados no arquivo de vocês. Podia ser um arquivo texto, no qual vocês iam salvar o arquivo texto aberto, só o conteúdo de cada livro. E ou binário, que aí vocês iam salvar um objeto em si dentro de um arquivo que não tem extensão txt. Então, para fazer isso, eu sugeri usar o binário, mas nada impedia que vocês usassem o texto. O problema do texto mais é a forma de ler depois, porque vocês vão ter que dar um split, vão ter que padronizar a forma como vocês vão salvar o conteúdo dentro do arquivo. Então, por exemplo, eu vou sempre separar por ponto e vírgula cada informação que eu vou guardar. Então, por exemplo, o título do livro, ponto e vírgula, o gênero do livro, ponto e vírgula, o autor. Então, tem que ter alguma forma específica de salvar o arquivo texto, para depois, quando eu ler essa informação, eu saber que já está na ordem certinha, dar o split. E separar esses termos para criar o meu objeto de novo. Mas antes, vocês tinham que criar a classe livro primeiro, e criar os atributos privados, criar o construtor, o get set. Então, aqui, vou mostrar uma possível solução. Que nem falei antes, eu me basei na solução de um dos colegas de vocês. Ele até fez um teste aqui, que eu deixei em comentário, para criar alguns livros, para ter como base já, para teste. Deixa eu apresentar aqui. Então, a primeira classe que vocês tinham que fazer é o livro. Como ele, o colega de vocês, salvou em arquivo binário, a gente precisa implementar, sempre que for salvar em um arquivo binário, um objeto de uma classe, eu preciso que essa classe, nesse caso, o livro, implemente essa interface serializable. Se eu não implementar serializable, vai dar um erro na hora que vocês forem salvar no arquivo binário. Então, aqui, ele criou uma série de atributos, todos privados, tudo com private. Criou o construtor, recebe todas as informações, e preenche os atributos. Tem o construtor aqui, também, que não recebe nada. Tem os get sets. Vocês não precisam se preocupar quando ficar em cinza, assim, no IntelJ, porque enquanto a gente não usar esse método, ele vai ficar, assim, meio que, com uma notação um pouquinho diferente. E o toString, que é uma boa forma, depois, quando a gente dá o print, não precisa ficar dando get, tudo que é atributo, né? Eu só dou um print do próprio objeto, ele vai chamar internamente o toString e já vai escrever do jeito que eu formatar aqui. Então, basicamente, está mostrando todas as informações que eu tenho dentro do objeto. Criado essa classe de livro, aí foi feito o programa principal. Ele usou o scanner, eu sugiro usar o buffer reader para não dar problema de... Às vezes, quando a gente está usando o scanner, a gente lê um inteiro e lê uma string, depois vai ler um inteiro de novo, ele pula e não lê. Dá alguns problemas com o scanner, mas dá para usar sem problema nenhum. Então, aqui, primeiro, no programa principal, a gente tem algumas constantes. Eu declarei aqui em maiúsculas constantes para indicar a opção que o usuário quer cadastrar um livro novo. A opção 2 seria para ler esse livro novo. A opção 3 para sair. Eu criei elas como constantes, porque depois, se eu quiser adicionar uma opção nova, basta eu criar uma opção nova aqui e não preciso ficar modificando em todo o conteúdo, né? E aqui a gente tem o nosso scanner, podia ser maiúsculo também, para padronizar. O nome do arquivo que não vai ser alterado, também coloquei como static. Aqui poderia ser final também, não vai ser mudado. Então, o nome do arquivo que a gente vai usar é o livros.bin. No programa principal, aqui a gente já podia botar a saída. A gente vai ter uma variável inteira para guardar a opção que o usuário vai escolher. Eu não precisaria nem preencher isso aqui, porque eu vou ler depois para o usuário, né? Então, inicialmente, para facilitar a vida, ao invés de gravar objeto a objeto dentro do arquivo binário, e não dar algum problema na hora de ler esses objetos, eu salvei a relist. Então, eu peguei uma lista de livros e salvei só a relist lá dentro do arquivo binário. Deixa eu aceitar aqui. Então, dessa forma, a gente salva um objeto, embora dentro dessa lista a gente tenha uma série de objetos salvos lá dentro. Então, a gente está encapsulando a informação e está facilitando a nossa vida. Quando eu quiser modificar esses objetos, eu só vou lá e sobrescrevo o arquivo binário com a nova lista atualizada. Então, aqui tinha um teste só para ele. Ele criou três livros e adicionou eles na relist. E dentro do try-catch, a gente tem o try-catch para uma exceção de entrada e saída ou para uma class not found exception. Essa exceção aqui de class not found exception é para quando eu for ler do arquivo um objeto. Se ele for... Toda vez que a gente lê um objeto de um arquivo binário, ele lê um objeto genérico da classe object. Então, a gente tem que fazer o cast, que é botar entre parênteses, qual é a classe realmente que eu estou lendo. Se por algum acaso acontecer de eu ler, por exemplo, eu salvei um objeto aluno dentro de um arquivo binário e na hora que eu for ler aquele objeto, eu li um objeto do tio professor lá, eu salvei um outro objeto antes de outra classe, ele vai dar esse tipo de erro aqui, porque a classe não é a mesma que está salva. Já no caso do IO exception, qualquer erro de entrada e saída, então o arquivo não está lá, não existe quando eu tentei ler, não tenho permissão para ler, qualquer coisa que aconteça na entrada e saída, na hora que for salvar, deu algum erro, vai vir para cá para essa exceção. Vamos olhar primeiro essa visão mais macro, sem entrar dentro dos métodos ainda. Então, está bem modularizado o código aqui. Primeiro, eu mostro as opções para o usuário, que é aquela 1, 2, 3. 1 seria para escrever, a 2 para ler os livros e a 3 para sair do meu menu. Faço um switch case aqui. Então, caso ele queira escrever, esse método vai ler cada informação que eu preciso para preencher de um livro e me retornar esse objeto instanciado aqui, que eu só vei em X. Depois eu vou pegar o nosso ArrayList, adicionar o X dentro dessa lista e vou chamar um outro método auxiliar, que é para pegar esse ArrayList preenchido, já prontinho, com esse livro novo, e salvar ele dentro do arquivo binário que eu quero. Essa função, esse método vai sempre me retornar um bullying, verdadeiro ou falso, true ou falso, e aí a gente vai salvar ele, vai dizer, se ver o verdadeiro, a gente vai dizer que foi salvo com sucesso e chamou outro string de X do objeto. Caso contrário, eu vou dizer que deu algum problema, deu um erro. Já no caso da leitura, eu vou ter um outro método auxiliar chamado... Pois é, aqui a gente nem precisa desse cara aqui. Vou até tirar. Vamos tirar aqui de baixo. Beleza. Esse cara aqui eu não preciso, porque eu já tenho aquele... Aquela constante lá em cima da nossa classe que já tem o nome do arquivo fixo. Então, a gente vai ter uma função auxiliar aqui para ler o ArrayList que eu tenho salvo dentro do arquivo binário. Aí ele já vai me retornar aqui e eu vou fazer um for it para mostrar todos os livros que eu tenho lá dentro. Então, o for it, para relembrar quem não se lembra, é o tipo de objeto, a variável que eu vou usar dentro do laço, dois pontos e a nossa lista. E aqui eu estou chamando outro string do X para ficar mostrando as informações dos livros. As nossas funções auxiliares, vamos por partes aqui. Eu tenho aquela para salvar os livros no arquivo. Então, eu recebo um ArrayList de livro chamado livros. Aqui eu chamei de livros. E ela retorna um boolean para dizer se é verdade ou falso, se ele conseguiu salvar ou não. Lembrando que qualquer método que eu for usar dentro do main tem que ser public static, porque ele não diz respeito a todo aquele esquema de orientação a objetos que a gente já aprendeu. E aqui eu estou fazendo um try catch para caso dê algum problema de entrada e saída, eu já retorno falso e não faço mais nada no meu método. Caso ele consiga executar tudo que está aqui dentro, ele vai vir para cá e vai retornar true e deu tudo certo. Então, aqui eu estou criando um file só para verificar, chamar esse método e verificar se ele já existe. Então, se o meu arquivo livros.bin existe, ele vai pular isso aqui, vai vir para essa linha 65. Caso contrário, eu vou chamar esse método para criar um novo arquivo, ele não existe ainda. Então, depois que ele já existe, eu vou criar esse objeto aqui para a escrita, que é o object output stream, vou chamar um write object, vou gravar esse meu relist, vou dar um flush para ele fazer isso permanente no arquivo ali e dar um close para fechar. A gente poderia usar o try direto aqui, que nem eu mostrei no exemplo de aula, aí não precisa dar esse close aqui. É uma outra facilidade, mais prática para nós. E na hora de ler os arquivos, eu optei por não dar o try catch aqui. Então, aqui era útil para mim porque eu queria saber quando dava erro para retornar falso. Aqui, se não é tão útil para mim, eu posso repassar com froze os erros que podem acontecer para o meu programa principal. para quem chamou a função ler livros arquivo. Então, aqui ele vai retornar um relist já com todos os dados que eu tenho dentro do arquivo. Inicialmente, eu criei ele vazio, dei um new relist só, mas ele é um relist de livros. De novo, instanciei o file, verifiquei se ele existe. Se ele não existe, ele vai retornar uma... Ele vai pular esse if e vai retornar uma lista vazia. Se ele existe, ele vai entrar aqui. Aqui eu já usei o try para... O nome do arquivo. Vamos usar o file direto, porque ele aceita também. Beleza. Aqui eu já fiz um pouquinho diferente, para vocês terem os dois exemplos. Então, aqui eu usei o try para ele fechar automaticamente para nós. Então, quando terminar o try aqui, ele já vai fechar o arquivo, não precisa dar o ois.close. Então, aqui eu vou ter, ao invés de ter um object output stream, eu vou ter um object input stream, que é para leitura. Eu crio ele a partir do file e eu preciso criar um objeto file input stream, a partir do file. Aí eu chamo o método read object, mas como ele é genérico, ele retorna um object, eu preciso fazer esse cast aqui. Então, para quem salvou objetos livro direto, aqui não vai ser a relist, vai ser livro, eu vou ter que percorrer e ficar mostrando todos os livros. Como eu já salvei a relist inteiro, eu só vou ler uma vez um objeto, que vai ser o relist, com todos os livros dentro daquele relist. E aí eu retorno esse cara e funciona. Perfeito. O outro, os métodos mais auxiliares aqui, seria esse aqui para mostrar as opções de menu. Então, eu vou mostrar, estou usando aquelas constantes lá de cima, um, dois, três. Estou lendo inteiro, repassando para quem chamou. E no caso do ler dados do livro, seria para preencher as informações do livro. Então, aqui ele está pedindo todos os dados que eu preciso preencher, dos atributos. E aqui no final, estou instanciando um novo objeto livre e retornando esse objeto. Na hora que a gente executa, vou executar aqui. Que nem eu falei na última aula, a gente não consegue, na penúltima aula, a gente não consegue abrir, fisicamente, esse arquivo binário, mas a gente consegue ler através do próprio programa. Então, vamos tentar checar quais que tem cadastrados. Por enquanto, não tem nada. Vamos cadastrar o 1. Eu estou com preguiça, vou botar o 1 em tudo aqui. Vou cadastrar o 2. Eu estou botando o número, porque a gente não tem problema de cast, de era para ser um texto, eu botei um número, era vice-versa. Então, na hora de checar, ele vai lá e vai mostrar. Aqui ele está chamando do string do primeiro objeto, e aqui ele está chamando do segundo objeto. está salvo perfeitinho ali, o ArrayList na nossa lista. Quando eu dou os 13 para sair, ele finaliza o nosso programa. Ele está dando um laço de repetição ali, um do while aqui. Enquanto ele não chegar na opção sair, ele não sai do programa. Por enquanto, pessoal, desse exercício aqui, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Ficou com alguma... como não entender alguma parte ali do programa? nada? Beleza. Eu botei esse gabarito, tá, pessoal, no Moodle. Então, ele está aqui, na semana 4, aula 4, gabarito. E agora, eu vou falar do aula 5, gabarito, que é da próxima aula, também botei no Moodle, que é esse cara aqui. Deixa eu abrir aqui só antes. Deixa eu fechar esse projeto aqui. Teve um pessoal que conseguiu fazer esse exercício tranquilo, teve alguns outros que não souberam usar totalmente as facilidades que a gente tem com a herança, tá? Então, esse aqui é o nosso projeto, eu separei ele em pacotes, porque eram muitas classes, então, eu deixei ele assim, eu também me baseei no exercício, na solução de um dos colegas de vocês, eu só modifiquei algumas coisas para ficar um pouquinho mais completo. Então, o que acontece? A gente tem aquela nossa hierarquia, né, deixa eu abrir aqui o... deixa eu achar aqui, aula 5, beleza. Vamos achar aqui a ordem do exercício só. A gente tem aquela hierarquia de formas geométricas, né, então, a gente tem toda essa hierarquia aqui, a forma vai ser mãe dessas duas classes, a forma bidimensional vai ser mãe dessas três, e a tridimensional vai ser mãe dessas outras três. Vocês tinham que fazer um pouquinho de pesquisa aí para ver qual era a fórmula da área e do volume de cada... cada forma geométrica dessas. dessas classes. Mas a minha ideia aqui era que vocês podiam usar classes abstratas, porque a gente nunca vai ter uma forma só. E também reutilizar, né, por exemplo, se eu tenho... nesses três caras aqui, por exemplo, eu tenho um double, pelo menos, então eu posso declarar que esse cara aqui vai ter um double e eu vou reutilizar e só deixar o que tem de diferente nas classes filhas. Então, da mesma forma para métodos também. Então, o que que acontece? A gente vai... voltando para cá, a gente tem a nossa classe forma, né? Eu criei para... embora não seja... não se chame base para alguma forma geométrica, eu chamei de base, mas podia ser lado, porque pelo menos um double vai ter, pelo que eu notei aqui, em todas as formas que a gente tem ali. Então, para não reescrever código, eu declarei como protegido um atributo double chamado base. Criei o construtor dele, normal, esse get set também, e criei como classe abstrata pelo menos calcular a área. Por que que eu não coloquei aqui como método abstrato dessa classe abstrata forma o calcular volume? Porque nem todos... nem todas as formas tem o volume, né? Só a tridimensional. Então, mas a área tem tanto na tridimensional quanto na bidimensional. Então, aqui eu já forcei que todo mundo que estender a classe forma vai precisar implementar o calcular a área. Aqui o toString, também achei bem legal, do colega de vocês, ele fez um... para mostrar a classe, o nome da classe a qual pertence o meu objeto. Então, isso aí está bem legal. E... aqui o forma tridimensional, o primeiro bidimensional. O bidimensional também vai ser abstrato, porque a gente não vai ter só forma bidimensional, vai ser um quadrado, um triângulo, um círculo. Ele vai estender forma. Aí, na hora de construir um objeto novo dele, eu vou repassar esse double para a minha superclasse, para o construtor de forma. E no caso do tridimensional, além de fazer isso, eu também forcei que todo mundo que for uma forma tridimensional vai precisar implementar o calcular volume. Então, aqui ele permanece como abstrato e sem implementação, termina com ponto e vírgula. mas depois nas classes ele vai ter que implementar. Todo mundo que estender a forma tridimensional vai ter que implementar tanto o calcular volume quanto o calcular área. Já quem for da forma bidimensional só vai precisar implementar o calcular área. Então, aqui no bidimensional, o círculo eu vou passar, embora seja raio, que a gente chama, ele tem o double lá já do forma bidimensional, do forma. Então, basicamente o que eu fiz foi só passar esse cara para a minha superclasse, o construtor, e na hora de calcular a área eu fiz o cálculo com base nesse atributo que eu tenho lá na minha superclasse. Por isso que eu botei o super antes, embora não seja necessário. Aqui está sendo usado o π, que é uma constante lá da classe math, bem importante, e o método pôr para fazer a potência desse valor double na potência 2. Então, aqui foi reescrevido do string para mostrar a quem pertence esse cara, então, qual é a minha forma, qual é o nome da minha classe, e o valor do raio. Já no caso do quadrado, a gente está passando esse lado para a superclasse, o calcular, embora seja a mesma assinatura, retorna um double, chama calcular área, e não recebe nada, ele, a fórmula é um pouco diferente, então é um pouco mais simplificada, ele só vai fazer isso, eu até poderia ir um pouquinho mais extremo e tentar reutilizar essa parte dessa forma na minha classe mais genérica, mas eu não vou confundir mais a cabeça de vocês, e o true string aqui, basicamente a mesma coisa, só tem o, agora se chama lado, e no caso do triângulo, a gente tem mais um atributo, então aqui, como o triângulo é uma classe que está na base lá da nossa hierarquia, a gente vai ter o atributo privado, ele já não vai ser mais protegido, que ninguém vai estender por enquanto o triângulo, então aqui é a altura, a gente já tem a base do triângulo lá na forma, que aquela é outro double, então quando eu recebo e alguém der um new triângulo, ele vai me passar a base e a altura, nessa ordem, eu vou passar essa base já para a super classe, no consultor dela, e vou salvar a minha altura, salvei ali o atributo e era isso, fiz o get set, normal, e implementei o calcular já na forma que é para ser feito, multiplicando a base vezes a altura e dividindo por dois, aqui como eu já estou na mesma classe, não preciso dar o get, tá pessoal, vocês podem botar direto a altura ou this.altura, não tem problema, aqui a mesma coisa, aqui é interessante, a gente está usando o toString da super classe, internamente aqui nesse toString, e mostrando a base e a altura, aqui a mesma coisa, this.altura, até aqui tudo bem, já no caso das tridimensionais, o cubo vai estender a forma tridimensional, vou passar para a super classe o seu, o valor de base dele, e aqui a gente está calculando o volume e calculando a área, então todos os que estenderem a forma tridimensional vão ter que implementar esses dois caras aqui, embora a fórmula e o cálculo sejam um pouquinho diferentes para cada um deles, então o cubo é feito dessa forma, a esfera é feita dessa forma aqui, e o útil disso aqui é que a gente pode chamar pelo mesmo nome, as funções, independente se eu tenho uma esfera ou um cubo como objeto, vocês vão ver no main depois ali, e nesse outro caso aqui a gente tem uma outra fórmula de cálculo, então era chatinho só pesquisar esses cálculos aqui, saber usar as funções aqui da classe math, lá no nosso programa principal, vou botar em tela cheia aqui, então eu criei um arrelist de formas, vocês vão ver aqui que aqui eu não botei nem quadrado, nem triângulo, eu botei forma porque é o modo mais genérico, então dentro desse arrelist eu posso ter tanto forma bidimensional como tridimensional, aqui eu estou adicionando um quadrado, um triângulo, um círculo, esfera, cubo, todos os tipos de objetos possíveis, respeitando aqui o que eu preciso passar para cada construtor, então no triângulo aqui eu preciso passar duas informações e aqui a gente está fazendo um for para mostrar, fazendo um for it para mostrar o toString do meu objeto, vocês veem aqui que eu não preciso nem saber que tipo de forma é para chamar o toString e nem para chamar o calcularia, isso que é legal porque esse calcularia, se vocês se lembram lá, é um método abstrato de forma, então aqui não interessa se o meu f é um triângulo, um quadrado, um cubo, não interessa, ele é uma forma e toda forma tem esse método de calcularia, então essa é uma grande facilidade que a gente tem aqui em orientação a objetos. E aqui eu fiz um teste também com base no código do colega ali que eu estou testando essa palavra reservada instance of é para testar se esse objeto aqui é dessa classe aqui, então aqui se for no caso de tridimensional, ele vai entrar nesse if, se não for ele vai só pular e ir para a próxima forma e aqui a gente está fazendo um cast de f para forma tridimensional para dizer não, só forma tridimensional que tem calcular o volume. Então quando for forma tridimensional ele vai entrar aqui dentro e vai mostrar o volume também. Então vamos executar só para vocês verem. então está aqui lembrando que a gente tem aqui o o toString que foi implementado que mostra o nome da classe que tipo de objeto que é e os seus respectivos respectivas informações seus atributos e área ou a área e volume quando for o caso quando for o tridimensional. Ficou claro pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Que essa parte é bem é um pouco mais complexa ela é bem abstrata mas a ideia é que a gente sempre tentar deixar tudo que tem em comum das subclasses na classe mãe e depois tudo que for específico deixar só nas subclasses e sempre tentar reutilizar o código que está na classe mais abstrata. Alguém falou alguma questão aqui? Beleza. Então para finalizar hoje vou falar um pouquinho do trabalho então vai ser 50% da nota de vocês vai ser desse trabalho prático. ele envolve os conceitos que vocês já viram até agora então a ideia é que vocês criem um projeto no IntelliJ implementem essa hierarquia de classes aqui no qual a gente tem a círculo que é a superclasse de cilindro que eu tenho como atributo do círculo raio que é um double que se ninguém me passar a informação vai ser 1 a cor que é uma string que se ninguém me passar a informação vai ser vermelho então o padrão de um círculo aqui nesse exercício é ser vermelho de raio 1 eu vou ter que ter um construtor então que não recebe nada um construtor que recebe o raio get set já faz get set normal esse get area para fazer o cálculo do círculo o twist string é para fazer uma representação textual desse cara só para especificar para vocês quando tiver símbolo de menos aqui eu estou seguindo a anotação de um ml deixa eu aumentar aqui aumentar o zoom então a anotação de um ml significa que o menos aqui é privado ou protegido vamos lá a anotação de um ml para protegido é hashtag mas aqui quando eu eu criei aqui ou é protegido ou é privado o mais é para público e na subclasse a gente vai ter altura que é um outro atributo double também como valor padrão também a gente vai ter três construtores possíveis um que não recebe nada outro que recebe o raio e o terceiro que recebe o raio altura e get set tem um para calcular o volume também do cilindro aqui tem as formas que você tem que usar usem as constantes lá de math as funções que a gente tem também em math aqui tem algumas observações só escrito o que tem ali em cima e por fim vocês vão ter que criar um programa principal como exercício 2 com opções é similar é como se a gente estivesse unindo esses dois exercícios que eu mostrei agora o gabarito então a gente está fazendo um pouco de cada coisa então é basicamente isso se alguém tiver alguma questão aqui pode falar agora sobre essa avaliação eu pensei como prazo para dar para vocês duas semanas a partir de hoje então deixa eu ver aqui no calendário hoje é 19 no mês 19 então seria para o dia 2 que é feriado inclusive não não precisa André não precisa escrever no arquivo porque a gente vai ter um trabalho prático depois na segunda parte da disciplina que vai envolver também salvar informações em arquivos então por enquanto ali não precisa focar nisso agora é só fazer a parte de herança de implementação get set construtor herdar o que tiver que herdar fazer o programa principal o foco é nisso aí mais alguma dúvida pessoal sobre o trabalho ali sobre os exercícios quem não terminou não conseguiu terminar os exercícios esses que eu mostrei o gabarito agora pode ter até o final do dia para tentar fazer ali a sua versão então é isso pessoal na próxima aula a gente vai começar a ver a parte de JavaFX como é que a gente constrói aplicações gráficas em Java então a gente vai continuar reutilizando tudo isso aí só só aproveitar isso e construir um programas visuais valeu pessoal boa semana olé pessoal boa semana olé buehler buehler